Repare pelas imagens do circuito de segurança que era por volta de meia noite e 52 quando o carro da vítima aparece no vídeo. O motorista reduz a velocidade como se estivesse procurando o endereço. Logo em seguida aparece um segundo carro. O assassino desce do veículo e dispara várias vezes. Pelo menos três tiros acertaram a vítima que morreu na hora. O assassinato foi cometido nesta rua aparentemente tranquila no condomínio das Esmeraldas em Goiânia. Os vizinhos estão com medo e não quiseram gravar entrevista. Mais longe das câmeras, alguns disseram que nunca tinham visto a vítima que estava sem os documentos. Ainda não se sabe se o homem saiu de casa sem a carteira ou se ela foi levada por alguém antes da chegada da polícia. As primeiras pessoas que viram a vítima dentro do carro, já morta, foram jovens que aparentemente voltavam de uma festa às seis horas da manhã. Eles passam pelo local dando risadas. Outras pessoas surgem na sequência. Alguns curiosos param o carro, outros tiram fotos. Mas a polícia só foi acionada depois das sete horas da manhã, quase seis horas depois do assassinato. Só então o corpo foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.